Fala galera, eu sou a Maria E eu sou o João E eu ganhei a Scar Acho que é fantasma E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Vinícius Oi gente Hoje nós vamos jogar o modo Cabeça Grande Olha o novo modo que chegou Cabeça Grande Eu vou passar a nova intro pra nós Então nós vamos começar a jogar aqui Cabeça Grande Meu Deus Vamos jogar as cabeças grandes Gostou da minha roupa nova? Essa skinzinha Bacana Top E a gente tem uma nova ideia Olha, a gente fez uma ideia assim A primeira arma que é pegar Tipo, se eu pegar Se a Maria pegar a arma Qualquer arma que ela achar vai ter que dar pra mim E se eu pegar uma arma vai ter que dar pro Vinícius E o Vinícius vai ter que dar pra mim Entendeu? Vai ser muito engraçado Já pensou se eu tocar grossa? E tem que dar pro Vinícius? Nossa, eu acho que não Logo de cara eu pegar grossa? Possível, possível Ah, eu não vou pegar... Ou vou, sei lá Esse modo é top, mano Esse modo é top Você fica meio escargo Vai pro inferno Nossa, o Vinícius tá cabendo a roupa que eu Vamos lá então Gente, como que é esse modo? O meu irmão já jogou Não, o meu amigo Eu vi na televisão Já jogou Eu vi na televisão Vou nesse modo De mesmo modo Ah tá Vou cair de mazara Vai, eu vou ter que passar a arma pra Maria Quando eu... Não, eu vou ter que passar a arma pro Vinícius Mas vai cair de mazara Tá, pode ser Você entendeu, gente? A gente vai fazer isso, né, Mã? Sim Vou explicar mais uma vez A Maria vai ter que dar a arma dela pra mim É a primeira que eu achar E a primeira que eu achar eu vou ter que dar pro Vinicius E o Vinicius vai ter que dar a arma dele pra Maria E vou falar uma coisa bem interessante pra vocês Não se inscrever no canal, deixar o like Porque isso ajuda a fortalecer o canal Não é verdade, Maria? Sim Deixa o like, likezera Se inscreva e deixa a notificação do sininho Não esquece a notificação do sininho Gente, eu cheguei aqui com uma arma na mão já Ah, tem que dar pra Maria Mas é, todo mundo chega com essa arma Ah, tá, é verdade Então tem que você pegar uma arma na mão Eu tô com uma skin de uma UMP A UMP? Vai, Maria, eu tenho que passar a minha arma pra você Vem aqui, Duda Eu vou passar a minha arma pro Vinicius Tô Cadê? Cadê a Maria? Você quer a SKS ou o UMP? Você quer a SKS? Tá bom Mas, cadê? Tem que ir, João, tô em cima da casa Vai, Vento, quebra isso aqui Não, não ganha nada Ganha tudo Nossa, muito bolo, muito bolo Eu peguei um monte de bolo Uhul Quebra isso É qual que você quer? Quer isso aqui? Eu não sei Vai, Vinicius, tem que dar essa arma Você tem que dar pra mim a sua arma E eu tenho que dar pra você a minha Esqueceu? Tô, João Tô indo Ele deu pra mim Vou pegar a M4 Não Ai, gente, tá muito bugado a minha cabeça Vamos ficar assim mesmo Mas tem que matar aqui, ô Então vamos procurar a gente pra matar Ah, aqui tem uma carnivetante, tá? Alguém vai querer? Não, já tá bom Já exaziou Já acabou, então Eu não sou muito mais boa Véia, era muito boa de carnivetante Nossa, eu peguei quantos bolo? Eu peguei 10 bolo Dá pra mim trocar Segue eu, gente Vai que eu morro Não dá pra mim trocar Não, não dá pra mim Tem que pegar mais 20 Se você achar o bolo gigante Fala pra mim que eu quero Segue eu que eu tô Tá bom, Vinicius? Um bolo gigante Dá pra mim se achar Eu tenho que pegar esse bolo Pra mim pegar 20 Gente, olha aqui Um bolão eu peguei Eu tenho que Um bolão Se tiver um bolão, gente Vocês estouram Porque isso dá coisa E esse modo revive, tá, Maria? Quantas vezes você quiser Eu vou tentar Deixa eu pegar a croga só Eu vou tentar achar Tem uma pessoa lá em cima Alguém vai querer ir lá na casa? Não Não tô vendo nem uma pessoa Eu tô em busca de bolo Nossa, Vinicius Pera aí Eu vou com você Gente, vocês já acharam o bolo? Tô vendo ninguém não, louco Segue eu, gente Quero achar bolo Eu preciso achar um colete Eu tô achando Não é bolo Eu tô com colete 3, capa 3 Eu não tô com capa 3 também Tô com 10 bolos de amola Se eu pegar mais 10 Eu tenho 20 Depois eu vou pegar um novo emote Aqui tem capacete 2 Alguém vai querer? Se a gente achar bolo Vocês me avisam Que eu tô indo Maria, você vai querer capacete 2? Não, eu tô com 3 É bom que esse jogo é pra mim mesmo João, você tá isolado Vem aqui perto da gente Eu tô achando bolo Eu tô em busca Ai, eu já achei pessoa Você vai morrer sozinha aí Nem tá dando coisa, João Para de gastar Por quê? Nem tá dando dano nunca A bola não chega Você tem que ver o mérito Matei Mano, vocês roubaram minha Q Peguei bolo de chocolate Não gostei desse modo De verdade Gente, o que que tá acontecendo? Eu não sei jogar esses joguinhos Já matei outro Ai, Vinícius O meu saiu Vai no cuzinho Fodeu Será que o meu bolo vem de novo? O meu saiu Nossa, que ranço Gente, o meu celular saiu Olha que legal Agora eu vou morrer Conserta Não, eu vou ter perdido todos os meus bolos Será que eu perdi meus bolos? Os bolos Eu não posso Eu vou ter conseguido um novo emote Nossa, que bosta Você revive Você revive Revivo? É infinito Ai, que legal Muito difícil Tá, morri E... Tem restante Maria, olha aqui, gente O meu saiu Olha que interessante Que bosta Que ódio Que bosta Tô caindo Eu acho que eu morri também Eu morri? Ah, não, tô vivo A minha conexão Desculpa, gente Mas eu vou voltar de novo Eu vou voltar com o meu bundo pesadão E tô caindo em clocktory agora, tá? Está bem, amigo Ai, minha cabeçona, meu Deus Que horror Se você achar um bolão Vocês me avisam, que eu quero muito Não só você Como nós também queremos Nossa, mas eu tenho mais bolo que vocês Porque eu sou mais esperta Eu fui lá quebrando já Eu não dou molinho Ela vai ver aqui o caquinho Olha lá, eu caí nesse bagulho aqui Nossa, a menina é hacker Ai, que legal Tá morrendo, João? Tô indo aí Tô indo aí, João É meio difícil Ai, se eu morrer não tá nem Eu não tô nem na cabeça Porque eu sou ruim, né? Ah, o cara tá com um lancinho Mata eu Obrigada Nossa, o cara é vesgo, hein Por quê? Eu não matei nenhum ainda Por enquanto Gente, eu preciso Tá uma cabeça grande Não sei nem por que Tá saindo esses negócios Das minhas costas É porque você tá com energia Eu acho Eu tô achando é bolo Eu quero é bolo Na casa que eu caí Eu quero é bolo Gente, eu não matei nenhum ainda Que melhor Eu tô com a 1.4 É ruim que esses bagulhos Fiquem saindo da costa dos outros Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma? Nossa, a minha cabeça Falta aí, Maria Porque a gente vai jogar mais uma Bom, gente Agora nós vamos gravar mais uma partida Mas vamos ir no modo diferente agora Vamos contra a squad Tá bom, vai Vocês querem contra a squad Ou com a cabeça grande? Gente, eu amo a cabeça Você quer contra a squad Ou com a cabeça grande? Contra a squad Tá Agora vai ser o mesmo esquema, né Da arma Ah, não É muito confuso Não, é muito legal É não, já É muito ruim mesmo De confuso Come on Aqui no contra Ah, mas é eles Eu já pedi coisas Eles não marcaram Mas é eles Quem? O quem? Onde fica a praia? Mas vai pausar aqui, galera Já voltamos Voltamos, galera Então vamos lá Vamos, galerinha Pode começar? Pode Você nem tá aqui, João Ah, tá Pode chamar eu Pronto? Vamos lá Gente, vocês encontraram aqueles bolos amarelos? Vocês emprestam pra mim? O que aconteceu? Eu conheço ele tava aqui Que foda o negócio Eu perdi Eu perdi a minha arma permanente Tu tá Perdonando Você tem certeza que eu não perdi? Sim Ai, meu lindo Vou meter lá os outros A minha arma é permanente Eu não tô entendendo mais nada aqui O aniversário O aniversário O aniversário O aniversário Que é muito grande Deu É isso? Não Você tá falando Segundo aniversário O aniversário O aniversário O aniversário Que é o que? Ali É comunhinho Eu quero pegar aquele capacete de gatinho Muito fofo Com esse bowl de chocolate Eu vou pegar a dança Eu vou pegar a dança A dança é do bowl de amora E do bowl de chocolate Pega suas armas Deixa eu pegar a minha Ai, eu peguei nada não É zoeira Eu sou ruim Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Começou Vamos lá Se você achar bolo de branco Nessa parte não tem bolo Não aparece Não tem bolo sim Você quer saber mais que eu Tô gravando Mãe Tô gravando sim Depois você vê Vou pegar um já Já matei dois Nossa, esse Tá muito bom Tem bolo sim Gente Ganhamos Ganhamos Vitória Porque eu matei um Eu matei dois Matei um E daí tirou na cabeça Bom, agora eu vou pegar Vou pegar esse aqui Vou pegar esse daqui Vou pegar um colete Vamos Vamos jogar mais partidas On-line Eu quero pegar aqueles Bolo branco É, laranja Se não Que bolo que é Quer pegar o XM8? Eu Eu também Eu peguei MP40 Ai, porque não tem como pegar Porque eu tenho pouco dinheiro Tem o que? Não Deu pra ele pegar Dois kits Uma arma Olha aí Eu já vou ruxar Tô comendo Olha aí Eu já vou ruxar Tô comendo Estou precisando de ajuda Tá gravando A gente tá gravando Vem aqui Maria Aqui não dá pra ver Vem cá amigo Vem Ota peste Mataram vocês Não esperaram eles ruxarem João, sai daí Eles vão matar você aí Ah, derrubou eu aqui Tem um aqui na casa Um aqui na casa Odeia, eu morri Morri Ganhamos uma Mas morremos nessa Morremos? Cadê a Vinícius? Eu marquei Gente, o Vinícius saiu Mas ele já tá voltando Já Não vida, não vida Não vida Precisa de escura Só falar Precisa de escura Deitou Não, não João Sai daí Dá um like Obrigada Nada Ai, viado Ai, eu não vi Nossa, eu não vi Mas é muito ruim Eu nem tinha visto Que carinha tava ali Ah, mas foi Foi Ah Vamos ver o que dá pra comprar Vamos que, vamos que, vamos que, vamos Peguei a pé nojenta Vamos que, vamos com ela Meu cabelo tá muito espetado Espetado, né, Má? Você era minha Só ruxo, só ruxo Não, não Maria, me ajuda! César, pode ir jogando. Desculpa, tá? Mas tá longe. Gostei do seu arco. Gostei do seu arco. Gostei do seu arco. Gostei do seu arco. Agora eu vou comprar uma Scar. Peguei a arma de curva para curar a gente. Acho que só. Bora, troca! Bora, troca! Livre estou! Peguei a arma de curva para quem precisar. Ok, obrigado! Peguei! Obrigado! Peguei! 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 Eu morri, gente! Ai, eu morri! O cara está ali, olha! Um cara atrás de você, Ju! Ah! Nossa! Ele está no burro! Não, João! Você quer um tubo? Ai, desculpa! O cara vai pegar um monte de rio! Mas está gravando! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem!